Olá a todos, como vocês já acompanharam no dia de ontem, o Roberto é o nosso treinador para o restante da temporada. A gente acabou não fazendo ontem porque acabou tendo um pouco de atraso na chegada e ele já quis, no primeiro momento, já conhecer o grupo, já fazer o treinamento, já foi direto para o campo, nós tivemos um pouco período aqui de conversa, de ajustar algumas coisas e o Roberto, ele vem com um contrato até o final do ano, ele juntamente com o Darlan, que também faz parte da comissão, são só os dois profissionais que vieram para essa caminhada nossa ao longo desse ano. Queria desejar a você, Roberto, que você está nas boas-vindas, a gente agradecer por aceitarem de plano esse enorme desafio, ciente do nosso momento, mas foi uma conversa muito rápida da diretoria com eles e, enfim, que possamos, como eu tenho dito para todos aqui, e que possamos alcançar os nossos objetivos coletivos e individuais para que o Botafogo consiga ter um ano muito produtivo, acho que é importante para todos nós. Já vou passar para o Roberto, dá para vocês caem à vontade com as perguntas aí. Vamos lá. Roberto, seja bem-vindo em Ribeirão Preto. Queria começar pelo seu nome, um nome que chega forte em Ribeirão Preto, o Botafogo precisando de uma chacoalhada, próximo a zona de rebaixamento. Por que, Roberto Cavallo? Boa tarde a todos. Conheço, sei o quanto é grande esse clube, a marca é forte. Quando o Leonardo me ligou, Oswaldo, o Guga, o presidente, conversei com todos, fiquei muito feliz porque vocês sabem, entendem que quando tem mudança de comando, existe não 50, mais de 100 profissionais à procura. e eu fui escolhido por essa diretoria. Então, estou muito feliz, muito contente e peço o apoio de vocês para nós fazermos aqui um futebol convencente, com resultados positivos, com o apoio de vocês para alguns jogadores e jogadores que não passam num bom momento e que a gente tem que entender a situação, principalmente que vive o Botafogo hoje, nesse grande campeonato que é o campeonato paulista, que eu conheço muito bem. A respeito da pergunta, quando eu jogava futebol, nos tempos antigos, existia muita, hoje a gente fala dinâmica, intensidade, não era pegada, não era pontapé, não era batata do cavalo, mas eu corria tanto, quando eu comecei minha cadeira de um treinador chamado Nilson Borges, do Grisman, falam assim, esse cara corre e chuta que nem um cavalo. Na sequência desse apelido, eu comecei a fazer vários gols de falta e o apelido me ajudou tanto que até hoje eu dependo desse apelido. Ô Roberto, boa tarde. De fato, você era um magistrão, um depurador de falta, eu me recordo disso. Que bom, que bom. É o 93 que eu diga, né? Bela campeona pela vitória. Bem lembrada. Mas ô Roberto, quando foi feito o contato com você, em que dia que foi, que a diretora em contato com você é a primeira vez, e geralmente mudança de treinador no meio do campeonato geralmente é uma bomba que tá acontecendo no clube, né? O treinador inteiro não deu certo por algum motivo. Então você vê pra uma oportunidade profissional, mas qual é o tamanho da situação do Botafogo e não te mete medo dessa situação? Primeiro, nós começamos as nossas conversas, após a saída do Léo, muito profissional. Eu falei pro grupo, inclusive, que não é o treinador só ocupado, mas no Brasil, quando se não tem resultado, a primeira decisão tomada é sempre o técnico, como já aconteceu comigo com várias. Por isso eu agradeci essa vinda para o Botafogo, primeiro pela confiança que a diretoria teve no meu trabalho, porque foi pesquisado, foi buscado, assim quanto vocês. Eu já tive situações dessas parecidas e graças a Deus tivemos êxito. E eu vim com essa convicção. Estou muito convicto. Eu sei que o campeonato é difícil. Não é porque vai jogar contra o Corinthians que é difícil. É difícil jogar com o Minasol, com quem quer que seja nessa competição. É um campeonato muito forte em nível do Brasil e do mundo. Então, quando eu recebi o convite, eu não pensei duas vezes. Fiz questão de conversar, ligar para todos eles, conversar e analisar o campeonato no momento que estamos vivendo. Quando eu liguei para o Darlan, ele também não pensou. Ele falou assim, vamos encarar, porque é um clube grande. É um clube que projeta e, mesmo não projetando, aqui nós estamos satisfeitos, porque é um clube que tem calendário. É um clube que ficou um pouco, talvez, fora do mercado, com o grande clube que tem, por normalidade do futebol, por acasos. E hoje o Botafogo é bem forte. Então, o primeiro passo, o primeiro objetivo nosso é nós começar a somar, começar a sair da parte de baixo da tabela do Paulistão, porque de momento algum vamos pensar em brasileiro. nós só vamos pensar agora, como falei para o grupo na apresentação. Jogo a jogo, passo a passo, Corinthians. É fácil ou não, como vai ser os outros. Mas nós temos a obrigação de ter um time valente, de pegada dentro de campo. E vocês podem me cobrar. Eu sou um treinador de todos os lugares que eu passei, nunca foi impedido lá de fora a torcida, queremos graça. Porque isso já planta o meu trabalho e exige do atleta. Então, isso a gente sabe que precisa. Se não está na técnica, meu amigo, se supera o teu adversário, pode ser melhor, tem técnica mesmo. Mas na montada eu não posso perder. Então, vai ser assim o meu perfil, vai ser assim que nós vamos trabalhar. Como eu farei, estou muito satisfeito por esse momento. Roberto, boa tarde, você já está vindo. Você já disse que já passou por situações semelhantes a essa. Gostaria que você citasse uma delas, me parece que foi no próprio Oeste. Mas lá você teve 20 jogos para acertar o título. E aqui você vai ter apenas 5. Como acertar do time e sair dessa situação em tão curto espaço de tempo? Bem lembrado. Eu estava no Vila Nova, de Goiás, de Goiás, de Goiás, de Goiás. Quando me ligou o Cidão, não conhecia ainda. Foi a primeira participação minha com o entrenador, eu acho, com o entrenador no Paulistão. Faltavam 8 jogos, se eu não me lembro. Esse é de 21 e também a outra foi 4. Eu trabalhei 4 temporadas no Oeste e 3 vezes eu vou salvar. E dizer, conseguimos. Essa que você colocou, nós tínhamos que vencer 6 das 8. E nós nos enroscamos com a portuguesa dentro do campo na Itapes. Vocês conhecem bem o campo aqui perto. 2 a 0 com a portuguesa, fizemos 3 a 2 depois dos 30 minutos e um tempo. Nesse momento caiu a portuguesa e o Oeste permaneceu na primeira divisão do Paulista. Boa tarde, bem-vindo ao Botafogo. Acho que todo técnico projeta começar o trabalho, fazer a pré-temporada, pelo menos seria o ideal. Para você chegar nesse momento, para acabar o Paulista só 5 jogos, o que o Roberto Cavallo pode fazer de prático mesmo para tentar mudar esse caminho? E como você recebeu o grupo? A campanha não é boa, a gente imagina que pode ter gente de camis baixa. Que maneira você encontrou o grupo de jogadores do Botafogo? Você vai falar com sua palavra, porque eu sei no dia da apresentação, o Carlos Baixa. Quando eu falei bom dia, eu não ouvi os jogadores falarem bom dia. Sabe aquela timidez, a preocupação, o momento do campeonato. Então, quando eu me coloquei à frente deles, eu já exigi uma revolução, principalmente no lado psicológico. Se o atleta está perdendo, não tem o sentimento e se abate, de maneira comum ele vai sair da situação. Isso cada treinador, comissão técnica, sentiu, observar e cobrado. Então, isso já foi cobrado, foi analisado, já me deram uma resposta positiva. Já vi um ambiente um pouco mais disposto, mais alegre, porém com mais responsabilidade. E no treino que eu fiz ontem, inclusive, foi um treino para analisar o porquê que estamos nesse momento. E foi visível, principalmente eu e o meu auxiliar da Irlanda, que a carência de fazer gol, a dificuldade de finalizar, é muito grande. E um clube que não tem uma boa finalização, que não consegue fazer gol, ele vai sofrer. Isso mostra os dados do campeonato. Então, ontem nós nos preocupamos nesse sistema ofensivo. Alguns jogadores, às vezes, têm mais para dar e não conseguem. E você tem que tirar de dentro dele. Eu cito para vocês, o Flamengo uma vez fez o ataque do sonho, gastou o que não tinha e não funcionou. Às vezes, as coisas não encaixam no engrenho. Agora, se não está dando na técnica e eu não estou conseguindo fazer o gol, vamos ganhar de 1x0 na força, na determinação, na superação. A gente coloca exemplos. O próprio Corinthians, nosso adversário agora, domingo, ele foi campeão do mundo ganhando 1x0 e sendo criticado, mas foi campeão. Então, o que nós queremos agora é ter um time, primeiramente, muito aplicado, de muita graça, muita determinação, para ver a torcida bate palma. Eu sempre converso com o grupo, que quando você, a torcida de fora de campo, vê um time disposto, perdendo detalhes, sai aplaudido. Agora, um time preguiçoso, cansado, que não quer nada por nada, ele vai ser vaiado. Então, isso eu tenho cobrado, os clubes que eu passei, não vai ser diferente aqui no Botafogo. E, como eu falei, já tive até uma resposta positiva, porque no treino de ontem, só tivemos dificuldade de finalização e fazer o gol. Mas, porém, não faltou em meio de um deles. Roberto, boa tarde. Cada treinador tem uma predileção para uma forma de jogar. Filipe, por exemplo, não abre mão da figura do centroavante. Você jogou com ele, foi campeão com ele. Caribe, por exemplo, não abre mão daquela linha de quatro ali atrás. Vindo aqui um pouco mais no interior, Marcelo Veiga, por exemplo, joga na ligação direta do centroavante, para uma casquinha, para o atacante de beirada fazer o flancão. Dentro das quatro linhas, sei que o tempo é curto, mas qual a cara que você quer dar já para esse jogo contra o Corinthians? Primeiro, eu vou fazer a colocação que é perfeita. Além de ser nosso amigo, o Felipão, é o paisão do Ivan, do Dardan, é muito amigo meu, fomos campeões juntos no Crescuma. Você colocou bem com ele, eu gosto desses exemplos. O ataque era Zé Roberto, Soares, Jair Lens. Foi campeão da Lava do Brasil, o Crescuma, enquanto Grêmio. Ele foi para o Grêmio, ele armou Paulo Nunes, Jardel, e na esquerda, Naruzinho... Carlos Miguel. É, era um tabuleiro. Você tem que ver agora no Palmeiras outra coisa. Dudu, o... Deus. O Deus, que agora já saiu, mas é centroavante. E o Eduardo, que veio lá do Eduardo do Oeste, também faz essa função de dois pontas de velocidade. Eu, na minha área, esquema prático, eu seria igual ao Felipão. Você tem que ter essas peças. Se você não tem a Lúcia lá no lado, se não tem o centroavante definidor, e não tem do outro, um meio que chega, como tem o Felipão, é mais difícil. Então, hoje, da maneira que nós vamos jogar contra o Corinthians, não vou falar com uma surpresa novidável, que é um perfil que eu amo e eu gosto. Mas, no momento, eu estou analisando o plantel e o nosso grupo, hoje, precisa de uma marcação mais adequada. Se eu estou tendo dificuldade de fazer o gol, eu vou me precaver e não dou a gol. Então, vocês vão ver os trabalhos que vai ter um sistema um pouco mais defensivo, não vou abrir mão da parte ofensiva, não vou jogar com medo e não vou jogar pai pra pai. Mas, no momento, estamos com uma certa carência, carência de uma boa marcação no meio de campo, analisando em dois dias, em o Dardã, a gente começou a analisar, inclusive, ontem no hotel, conversamos ontem, hoje de manhã, no almoço, direto, analisando o que tem de melhor pra fazer uma boa marcação contra o Corinthians e, em cima disso, você começar a criar depois algumas situações diferentes em um deposicionamento tático. Mas, a ideia minha é de olhar sempre quanto mais ofensivo, o melhor. Como vocês colocaram bem, com a Arilna, o Bragantino, na ligação direta, quanto mais você tem a bola na frente, você corre mais pra isso de fazer o gol. Se você não tiver a posse de bola, como tem o Denis no Fluminense, com o goleiro e o zagueiro, às vezes você toma um banho e perde um a zero. Então, isso a gente vai analisar no decorrer dos trabalhos, mas pro jogo do Corinthians, que já está em cima, nós vamos fazer um time de boa marcação, mas não vamos abrir mão dos atacantes que a gente acha que está no melhor momento. Roberto, boa tarde. O Botafogo ainda tem mais duas vagas para a inscrição de atletas, você pretende contratar, já tem as posições, enfim, os nomes? Desde quando chegamos, até por telefone, aí o trabalho está fazendo muito bem, o Leonardo, daquele jogo com a gente, já nos colocou as situações, as carências, e a dificuldade do mercado, todos os clubes estão em busca de contratações, nós estamos com falta da matéria-prima, eu vejo assim, alguns jogadores, às vezes, vamos dizer assim, até são mais caros do que têm mostrado, então dificulta bastante, porque quando você quer um jogador, tem dois times que querem também, aí nos vai no orçamento, uns podem, outros não, então nós estamos buscando, está bem adiantado uma conversa com um atacante, por isso eu falei do treino de ontem, da preocupação de quem passa o gol, não está parado, Leonardo, hoje até às vezes está direto em contato com atletas, com diretorias, algumas coisas, vou falar para lá, infelizmente, quando batem nos empresários, dificulta bastante, eu penso mais neles, que no atleta, ou no clube, ou no treinador, então quando pega assim, entra outros interesses, três, quatro clubes, que é o mesmo jogador, aí vira disputa, e isso não é bom, aí o atleta vai para onde dá mais, normalmente, e ontem a gente sabe que ele vai jogar, vestir a camisa e honrar, assim foi conversado com o jogador, ontem e hoje, através do Leonardo, então assim nós vamos buscar, atleta com o perfil do Botafogo, que chega aqui, vista a camisa com amor, e não com dinheiro, ele vai ter seu salário de dinheiro, como você sabe que tem, mas primeiramente, tem que honrar essa camisa. Roberto, não sei se você já poderia adiantar, referente ao sistema defensivo do Botafogo, o Botafogo vem jogando ali com dois zagueiros, parece que no treinamento de ontem, você já fez uma opção por trabalhar, pelo menos para testar três zagueiros, o perigo retorna de suspensão, como você prefere montar essa posição do Botafogo? Parabéns pela sua colocação, isso é importante, a imprensa falar o que está vendo, ah, me falaram que lá fechou o portão, que eu não faço isso, sempre aberto para vocês, vocês têm que ter trabalho, vocês têm que, nós precisamos de toda a imprensa para passar o torcedor, ao ser humano, o futebol que nós vivemos, parabéns pela tua colocação, você viu, fizemos ontem, eu e a ela conversamos, o Jones não estava treinando com o volante ontem, fizemos um pouco de treino com três zagueiros, e mostrou uma certa firmeza, por quê? O Curis jogando com o postador, que é o 1, e hoje vive um bom momento, precisa de uma marcação mais adequada, o 9 fazendo o 4, o Jatos chegando, então você tem que se precaver, isso não é medo, mas a gente está fazendo o nosso sistema melhor defensivo, analisando o adversário, o adversário nosso, é forte do meio para frente, então nós temos que marcar, e nesse sistema ontem, nos deu uma certa luz, de uma boa marcação, vamos repetir hoje o treino, não está definido, até sexta-feira, quando eu faço o último treino de sábado, é só coisa leve, eu já, está definido, e vocês já vão saber que vai jogar, por quê? Não vou falar, vocês vão estar vendo o treino, e vocês vão comentar, da mesma maneira que nós sabemos, com a minha troca. Roberto, em cima desse treino também, a gente percebeu que os dois meias, que você tem à disposição, estavam no time de baixo, tanto o Nardison, quanto o Renan Oliveira, os dois tiveram problemas ao longo do Paulistão, questão de condicionamento físico, recuperação de contusão, para esse setor de criação, você acha que ainda está um pouquinho aquém, do que você espera, para a criação de jogada no Botafogo? Palavra perfeita, criação de jogada, nós temos um artilheiro hoje, do time do Botafogo, mas um de pênalti, é pouco, olha o tamanho do Botafogo, a marca do Botafogo, o tamanho do nome, então, cria-se pouco, dois meias, aí também, com o nosso momento, porque o Jato, não vem jogando, teve um problema, parou, estava voltando na barra, conheço, fez um grande campeonato no Paraná, no Brasil, já rodado, sabe jogar, a bola não queima, é inteligente, para deixar o companheiro, em melhor situação, e ontem, eu comecei com ele após treino, não sei se vocês chegaram, eu chamei ele, para ver como ele está, porque, é um perfil meu, a gente não coloca os jogadores, com condições, ah, mas precisa, porque, tal time não, ele não vai produzir, e se for o tríceps de lesão, a gente tem que evitar, mas ele foi muito convidado, e falou, professor, eu estou afim de jogar, estou me sentindo melhor, eu acho que o desgasta, um pouco maior, mas eu estou afim, no momento que ele fosse falar, o que está afim que quer, ele nos ajuda, porque o Jardim é um meio, que ajuda bastante, e o outro meio, que falou, a verdade é, nós estamos analisando ele, é um jogador que está voltando, tem futebol, sabe fazer, é, a ligação na frente, deu uma volta, para possível embargação, que já não é o caso do Jardim, o Jardim hoje, pelo que nós, conversamos em rodada muito, é um sistema, para ele jogar um pouquinho, adiantado, para não ter que fazer a volta, correr atrás do volante, porque senão, vai ter um desgraço muito grande, e não vai conseguir, fazer as jogadas, aí quando é que precisamos. Roberto, você falou que, contra o Corinthians, vai ter um time bem pontual, para jogar de acordo, com a característica do adversário, isso vai ser a tônica do Botafogo, nesses cinco últimos jogos, times pontuais, de acordo com o adversário? Olha, é boa pergunta, ganhando o Corinthians, aquele de trato internacional, o time também não se mexe, né, mas a gente tem a volta, do jogador que é interessante, tudo tem que ser analisado, a gente analisa, o adversário, o momento dos nossos jogadores, de repente, um que já está mais desgastado, não pode dar conta do ponto em preto, você mexe no sistema, e no posicionamento, então, a gente vai analisar, sim, sempre o adversário, mas, não é definitivo, que, por exemplo, se treinei, o trezeiro, não vou treinar hoje, está definido para jogar, é em cima dos treinamentos, em cima do rendimento do atleta, né, quando o primeiro espera, aquele que está lá atrás, que não está nem, às vezes, no banco, ele começa a ser sobre o segundo treino, e brilhando a oportunidade, e eu sou um cara, que sempre dei oportunidade, que é ele, que faz comparecer, então, não trata de nenhum sistema, ao longo dos trabalhos, ele vai ter ele. Obrigado, você está no começo da entrevista, que o mais importante, é colocar jogadoras, em condições ideais, para o jogo, falando especificamente, agora, da parte do ataque, o que você já conversou, com os dois centros avanços, hoje do elenco, Bruno Moraes, Rafael Gosta, e se de repente, pode ser uma opção tática sua, tirar esse homem de referência, e jogar com dois atacantes, de mais velocidade? Aí, as velocidades, nós temos aí, Jean, que é velocista, Demetinha, que é velocista, mas eu preciso, mais intensidade, nos 90 minutos, não adianta, até, não é o caso dos dois, jogar 20 minutos, ou meia hora, mas o Rafael, já jogou, já trabalhou comigo, ele melhor preparado, ele ajuda muito, jogador de qualidade, tem um aproveitamento, muito bom, na parte de cabeceio, conhece a posição, do centro avante, e nos ajuda bastante, entrando bem, o Bruno está voltando hoje, com analisar o treino dele, hoje, é um jogador também, que vinha jogando, sabemos as suas qualidades, ajuda e muito, esperamos contar com ele, mas, nesse jogo, tirar um para jogar com dois de lado, é quase impossível.